Olá a todos! Este é o canal Demócris Rocha e neste vídeo você vai ver a solução de uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like. E se você quer saber sempre que um vídeo novo for publicado aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Vamos lá! A equação que a gente vai trabalhar é x menos 4 elevado a 2 menos 49 igual a zero. Resolver uma equação significa descobrir todos os valores de x que satisfazem essa igualdade. Nessa equação eu tenho um expoente 2 na expressão onde aparece a incógnita, onde aparece a letra x. E por isso a gente pode dizer que ela é uma equação de segundo grau. Uma primeira maneira de resolver essa equação, bem simples, é observando que x menos 4 ao quadrado menos 49 é igual a zero, eu posso dizer que x menos 4 ao quadrado tem que ser igual a 49 para neutralizar com esse 49 e dar zero. Ou seja, eu posso dizer que x menos 4 ao quadrado somando 49 neutraliza e zero mais 49 é igual a 49. E agora tudo que a gente precisa é pensar qual é o número ou quais os números que elevados à segunda potência, que elevados ao quadrado são iguais a 49. Bem, a primeira ideia que você vai ter é usar esse número como sendo 7 e está correto. 7 ao quadrado é 49. Então eu posso dizer que x menos 4 é igual a 7, porque 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Porém, a gente tem que lembrar que menos 7 elevado ao quadrado também é igual a 49. Menos 7 vezes menos 7 dá igual a mais 49 que é o que está aqui. Então x menos 4 é igual a menos 7 é uma possibilidade. Então eu posso ter x menos 4 igual a 7 e posso ter x menos 4 é igual a menos 7. E agora, simples, se x menos 4 é igual a 7, somando 4 nos dois termos dessa equação, eu concluo que x deve ser igual a 11. para essa segunda equação, x menos 4 igual a menos 7, a mesma ideia. Eu vou somar 4 aos dois membros e vou obter que x é igual a menos 7 somado com 4, menos 7 mais 4 é igual a menos 3. E, portanto, a gente tem as duas soluções para essa equação, os dois valores reais de x que a satisfazem. se você colocar x igual a 11 aqui na expressão original, 11 menos 4 dá 7. 7 elevado ao quadrado dá 49. 49 menos 49 dá 0. x igual a 11 de fato é uma solução. E se você colocar o x igual a menos 3, menos 3 menos 4 dá 7. E menos 7 elevado ao quadrado dá 49. 49 menos 49 dá 0. Essas são as duas soluções e, portanto, a gente pode escrever que o conjunto solução da equação contém esses dois números, o número 11 e o número menos 3. Tranquilo? Bem, essa é uma maneira de fazer. Só que você sabe resolver a equação do segundo grau usando uma fórmula. Como é que a gente pode resolver essa equação do segundo grau usando a fórmula? Para começar, a gente vai desenvolver esse x menos 4 elevado ao quadrado. Como é que a gente faz isso? A gente lembra que se tiver uma diferença elevada ao quadrado, o quadrado de uma diferença a gente pode substituir pelo quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. A gente vai usar essa propriedade, a gente vai usar esse produto notável para desenvolver o primeiro membro dessa equação. Com isso, esse x menos 4 ao quadrado eu posso escrever como o x é o primeiro termo, 4 é o segundo, então, eu vou ficar com o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. Depois, eu vou ficar com menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 4. 2 vezes 4 dá 8, então, eu vou ficar aqui com 8x. E, por fim, eu vou ter o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4, eu vou ter 4 ao quadrado, quer dizer, 4 vezes 4, e 4 vezes 4 é 16. Esses três termos aqui são o desenvolvimento de x menos 4 elevado ao expoente 2. Na equação original, a gente ainda tem um menos 49, e tudo isso igual a zero. Mais 16 menos 49, a gente lembra, para somar números que têm sinais contrários, a gente vê qual é o que tem o maior valor absoluto, no caso é 49, e subtrai do que tem o menor valor absoluto. 49 menos 16 dá 33, e mantém o sinal do que tem o maior valor absoluto, nesse caso negativo. Eu vou repetir o x ao quadrado, repetir o menos 8x, e aqui 16 menos 49 é menos 33, e eu vou ter x ao quadrado menos 8x menos 33 é igual a zero. Nessa equação do segundo grau, ela já está na forma que a gente conhece bem, onde tem um número vezes x ao quadrado, que a gente chama de coeficiente a, um número vezes x, que a gente chama de coeficiente b, e um termo solto, um termo constante, que a gente chama de coeficiente c. Se a gente estiver nessa forma aqui, essa equação tem o número que multiplica o x ao quadrado vale 1, não aparece, é como se eu tivesse aqui 1 vezes x ao quadrado. O termo b é o que multiplica o x, aqui menos 8. E o termo c, que é o termo constante, o termo que não tem x, menos 33. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o discriminante dessa equação, o famoso delta. E a expressão que a gente tem para o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a, vezes o c. Para essa equação aqui, o b vale menos 8. Então, eu vou colocar aqui menos 8 elevado à expoente 2, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 33. É importante, por uma questão de organização, que a gente coloque os números negativos na multiplicação e na potência entre parênteses. Qual vai ser o valor do delta? Qual vai ser o valor do discriminante? Menos 8 elevado a 2, quer dizer, menos 8 vezes menos 8. Menos 8 vezes menos 8 é igual a 64. Agora, eu vou ter aqui menos 4 vezes 1, que é menos 4. E menos 4 vezes menos 33, eu estou multiplicando números negativos, o resultado fica positivo. E 4 vezes 33, bem, 4 vezes 33 é igual a 132. Somando 64 com 132, a gente obtém 196. Na expressão que a gente vai ter para calcular o valor do x, lembrem, menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. De uma vez a gente vai usar com sinal de mais, de uma vez a gente vai usar com sinal de menos. Para simplificar aqui, é interessante a gente saber qual é a raiz quadrada do discriminante, ou seja, qual é a raiz quadrada de 196. Um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 196. Se você fizer a fatoração, ou se você fizer o teste, você vai observar que esse número é 14. 14 vezes 14 é igual a 196. Então, a gente vai usar a raiz quadrada do delta sendo 14 nessa expressão. Uma vez para o sinal de mais e uma vez para o sinal de menos. Eu vou ter aqui uma vez para o sinal de mais e uma vez com o sinal de menos. O valor do b é menos 8. Na fórmula, a gente tem menos o b. Menos menos 8 fica positivo. Então, eu vou ficar com 8 mais a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do discriminante é 14 dividido por 2. A outra possibilidade, menos b, vai ficar menos menos 8, ou seja, 8 positivo, de novo, menos a raiz quadrada do discriminante, 14 dividido por 2. Esses são os dois números que são as soluções para o problema. Vamos simplificar. 8 mais 14 é igual a 22. E eu vou dividir 22 por 2. E 22 dividido por 2 é igual a 11. 8 menos 14, de novo, somando números com sinais contrários, a gente subtrai os valores absolutos. 14 menos 8, 6. E fica negativo. Menos 6 vai ser o numerador dessa fração, dividido por 2. E menos 6 dividido por 2, dividir um número negativo por um positivo, o resultado fica negativo. E 6 dividido por 2 dá 3. E aqui a gente tem os valores 11 e menos 3, que são exatamente os mesmos valores que a gente encontrou dessa primeira alternativa. E aí, você gostou de alguma dessas maneiras de fazer? Entendeu bem o que está acontecendo? Se sim, coloque aí nos comentários uma carinha sorrindo. E se você quiser praticar, se você quiser lembrar como executar os passos para resolver a equação do segundo grau, pense e coloque a solução para o seguinte problema. x² menos 2x mais 1 igual a 16. Resolva essa equação e coloque a solução no comentário. Obrigado. Até a próxima. E aí